MÚSICA E vamos que vamos galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World galera. É esse belo jogo aqui, bom demais, trazendo para vocês essa build de martelo, estamos aí com a build de martelo, esse é o nosso personagem aqui, belo personagem da vez. E o que que tá de novo no beat show galera, o que que tá de novo no personagem, estamos utilizando aí o fragmento de Diablos 1, tem raridade 6, tá com ataque de 1092 de ataque galera. Adorno aqui de Kulu, Kulu Alpha, porque tem exploração de fraqueza, no momento eu vou utilizar esse. Armadura óssea né, reforço de ataque, não tem outra melhor, tem o do Diablos né, mas o do Diablos é muito chato da gente dropar de fazer. Tô usando avambraços ósseos né, por causa do ator doante, reforço de ataque, cinturão de Orogaton, olho crítico. É, botas de Kulu, beta, por causa do olho crítico também, amuleto do nocaute 2 galera, é isso aí. E vambora, e vamo partir então galera, pra mais um monstro. Vamo que vamo, vamo enfrentar mais um monstro aí. Vamo ver, vamo ver qual vai ser o monstro de agora, vamo lá, vamo lá, vamo bora. Acampamento 12, vamo que vamo. Por enquanto o nosso set é esse, mas eu vou mudar ainda um pouco mais galera, tá faltando aí uns monstros. Né, pra eu dropar aí e fazer um set um pouco melhor do que esse, um pouco não, melhor né, do que esse. Eu não tô upando o set, né, por enquanto, eu solpei a arma. E vamo lá, vamo ver o que vai dar. E vamo ver o que vai dar galera, vamo ver. Vamo encarar o monstro, o bichão galera. Vamo ver o que vai dar galera. Vamo ver bola de fogo. É o Ratiã rosa galera. Essa tem que ser a Ratiã que gostamos. Vamo encarar agora o Ratiãzinho rosa. Bom, o chato é a cauda do bicho galera. Eu tenho que tomar cuidado com a cauda, porque infelizmente o martelo não corta a cauda. Negócio aqui, vamo ver como é que vai ser. É a cauda que vai encher a minha paciência. E vamo que vamo. E começou. Tem um grito ali. É uma super espécie de Ratiã. É estranho, porque a Comissão não recebeu informações sobre elas no jogo. Eu errei. Eu errei. Vem caralho, vem bicho. E ele é chato, que tem que acertar a cabeça dele. Ele é chato por causa disso. Ele tem que acertar a cabeça do bicho. Pera aí, pera aí cara. Chato dele é essa cabeça. Fui pro pior lugar mano. Ele me fez ir pro pior lugar rapaz. Ih, errou. Errei aqui, vou voltar aqui pra pegar o negocinho. Aproveitar que eu tô próximo mesmo. Pegar aqui o negocinho. Vamo lá. Pronto. Vamo embora. Tem que acertar a cabeça ou a garra. Ele é bem chatinho. O corpo também. O corpo também a gente consegue ir. Ih, lá vem a Legiana lá. Deixar os dois brigando. Deixar os dois brigando um pouco ali. Aproveitar que a Legiana tá lá. Deixa a Legiana sapecar o bicho, ó. Sapeca a Legiana. Aproveita aí. Aproveitar dando a Legiana ali, ó. Ih, fez o bicho dormir. Vai, Legiana. Sapeca o bicho. Pronto. Sapecou o bichinho ali. Agora a gente pode ir lá. A Legiana foi atrás do bicho de novo. Oi, cara. Foi não? Vai, Legiana, atrás do bicho. Ô, Legiana. Minha filha. Vai lá, Legiana. Aí, ó. Cara aí, galera. Cara pregado entre os bichos aí, ó. Aproveitar. Tomar cuidado pra não tomar dano da Legiana, né? Sai, Legiana. Na hora de você ir embora. Ah, sei que ela estivesse voando. Você tá na cabeça. Aê, garota. Aê, garota. Tomar cuidado com o rabo dela. Tomar cuidado com o rabo dela. O ruim é quando o negócio passa. Caiu de novo, rapaz. Sua martela tá na cabeça, galera. Pronto, garota. Pronto, garota. Opa. Martelada na cabeça. Oba, errei tudo Vamos aí, filho Mais uma esmarteladinha Sai de baixo Tomar meu negocinho Tomo de novo, veio pra cima Ô, bicho chato Tomo de novo, rapaz Pronto Isso aí que complica Isso aí que complica a situação Valeu, meu amigo Cai, bicho Pegou aqui de boa Opa Opa Cadê os balõezinhos aqui? Tá lá Bem, vou voltar aqui pra base Pegar mais negocinho aqui Depois a gente vai atrás do bicho Vou sentar aqui na base Pegar mais cápsula de lampejo, galerinha Essencial Pra bichos voadores Pronto Vambora Continuando a pegada Tomando cuidado com a cauda Pra não ficar envenenado Ele deve estar pra cá Isso, ó Ah, filha da mãe Sério Que ele fez isso Saiu na hora Saiu na hora Que eu ia Oh Cai de novo, rapaz Que mudou pra sair na hora Uma quebrada ali Opa Parou Dá uma giratória Pronto Tá sem fogo Peguei Peguei Ah, soltou Ah, soltou Porque o bicho fez dormir O bicho fez dormir Então vou dar um concentrado de dois Pra cair de novo Nossa Tô errando os golpes todinho, galera Tem que zerar Ah, tá pronto Também já tá podre Pronto Já tá ruinzinha Então agora é só Sai pro abraço Só esperar ela vir pra cá Vamos lá, minha filha Só esperar a bichinha vir pra cá, galera Lá vai vir pra cá Isso, garota Vai tirar aquela soneca A gente vai botar a armadilha aqui E vai dar uma chamada Espera ela cair Pronto, galerinha Finite Mais um monstro Capturado No jogo Monster Hunter World Galerinha É isso aí Não esqueça de dar aquela Chinelada no joinha Galerinha E vamos para o próximo No próximo retorno Com mais um vídeo De Monster Hunter World Galera Beleza? Fui! E aí E aí E aí